Neneka, boa tarde. Deu pra descansar? Período curto, né? Entre a pressão que vocês viveram no Campeonato Paulista e já começar um trabalho agora, pouco menos de um mês aí pra estreia já. Deu pra dar descansada, mas a cabeça já tá voltada na competição? Boa tarde. É, eu acho que acabamos ali se despedindo do campeonato até antes, né? Do que a gente pensava, mas que no final deu tudo certo, a permanência do Botafogo na Série A1. E depois teve esse período de descanso aí, onde deu pra descansar legal e já voltar com tudo agora, avisando o brasileiro da Série C. Nesse período, eu acho que você deve ter se desligado de qualquer tipo de informação, do que ia acontecer aqui, o Botafogo, nessa indefinição de diretoria de futebol, tudo. E o grande questionamento era, o Nené, será que ele vai voltar? Vai se reapresentar? Não vai? Até porque o Campeonato Paulista que você fez foi um dos melhores, né? Até recentemente aí, o seu nome tá entre a lista dos melhores jogadores do Campeonato Paulista da posição. Você recebeu muitas propostas, alguma te seduziu, você ainda tem um futuro incerto no Botafogo? Pode ser que apareça alguma coisa ainda, Nené? Ou você já tá concentrado em Série C, vai ficar até o final? Não, acho que, lógico, a gente ficou de longe acompanhando um pouco essa movimentação, né? Diretoria, quem assume, quem iria assumir definitivo. E tava acompanhando, sim, torcendo pra que desse tudo certo. E em relação a mim, acho que teve algumas propostas, sim. Teve algumas sondagens, né? Não proposta concreta, teve algumas, mas eu acabei não achando viável. E existe algumas sondagens, mas nada definido ainda. E até a própria diretoria falou que quando a gente voltasse, iria estar sentando, conversando, pra gente definir uma situação, até pra não ficar nesse impasse, né? Vai, fica, sai, vai depender de proposta, vai esperar proposta. Mas eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Eu tenho um contrato com o Botafogo até o final do ano. Pretendo cumprir, já tô trabalhando, já totalmente voltado pra Série C. Mas lógico que no nosso meio, nós sabemos que a qualquer momento pode surgir uma proposta, ou de repente, né, pra tá saindo, ou enfim. Mas aí a gente tem que sentar, conversar, como eu sempre falei. Acho que nada do que uma boa conversa pra você acertar a definitiva ali, pra que não existe essa, pra não ficar existindo esse impasse. E ainda não aconteceu a sua conversa. Porque na apresentação do Festus, da nova diretoria, na última segunda-feira, eles cravaram, né? Não sai, né? Vai ficar e a gente vai até querer estender o vínculo dele com o Botafogo. Mas ainda não houve essa conversa. Não, não, ainda não houve a conversa. Sei que a diretoria pensa alguma coisa do tipo, até porque eu acompanhei alguma coisa de entrevistas. Mas até o momento, não. Mas eu tô bem tranquilo. E quanto à diretoria também, acredito que esteja tranquila também. Porque a gente fez um bom trabalho e tem a tendência de dar continuidade, porque é o que mais interessa, né? Acho que agora com a nova diretoria, a ambição é o acesso. Então, acho que eles deixaram bem claro que vai estar moldando todo mundo e fazendo com que todo mundo fique contente para que a gente consiga, mais uma vez, um acesso inédito para o Botafogo. Até porque a gente está acompanhando uma pequena reformulação no elenco do Botafogo. Alguns estão saindo, alguns estão chegando. E um dos que vão sair, que está acertando o seu desligamento, não vai ter o seu contrato, é o César Gaúcho, que tinha uma identidade muito grande com a torcida, né? E acho que a torcida, com a saída dele, vai ficar um pouco escassa de um ídolo, que pode ser você. Você também encara desse jeito? Você vê que você pode se tornar aí... Lógico que o César vai ser lembrado sempre, mas agora, nesse momento, atuando você, sendo essa referência fora de campo? Eu acho que, por um lado, a gente fica triste, né? Que é um companheiro, um parceiro ali, onde a gente já só havia jogado contra, mas ano passado a gente acabou defendendo o mesmo clube e, graças a Deus, tivemos aí vitórias, títulos, acessos juntos. Então, é um cara que eu respeito muito. Então, acho que todos nós, acho que não só o Botafogo, mas, como todos nós, também perde com a saída dele. Mas, enfim, isso daí não cabe a mim nem a decidir. Eu acho que a diretoria não sei também qual foi o motivo ou não, mas acredito que ele tem um pudor potencial, que tem condições de dar continuidade no trabalho. E quanto à falta de um ídolo, né? Acho que todos nós ali que está hoje no Botafogo, principalmente os remanescentes do ano passado, tem procurado se identificar mais com o clube. E eu não sou diferente. Eu tenho, cada dia que passa, procuro saber mais, procuro me identificar com o clube. E vou fazer de tudo para que eu consiga dar continuidade no trabalho. Eu acho que, com o trabalho, você acaba se identificando com o clube. Aí, com o tempo, você acaba se tornando ídolo. Então, acho que eu estou bem tranquilo quanto a isso. Tenho procurado trabalhar e procurado me moldar o máximo possível para esse tipo de coisa. E estou preparado aí para dar continuidade no trabalho. Acho que dessa forma, sim, aí você acaba adquirindo mais o respeito da torcida, da diretoria, enfim, de todos que acabam se tornando ídolo. Só mais duas perguntas. Como é que você está vendo a montagem do elenco em termos de tempo? Você acha que o Botafogo está atrasado? Porque ainda não chegou só o Derlid de reforço. E o Guarani já anunciou três jogadores, o Mojimin já anunciou cinco. O pessoal está se movimentando, o Juventude está na final do Campeonato Gaúcho. Em relação às concorrentes, acho que o Botafogo precisa dar uma acelerada nas contratações. Acho que isso não cabe a você, mas a diretoria. Mas eu queria saber a sua opinião. E vocês vão treinar agora você com a nova bola. Você já deve ter conhecido ela no vestiário. Qual foi a primeira impressão? Eu acho que quanto à montagem, existe todo um processo. Acho que tem os jogadores que estão saindo, onde a diretoria acredito que esteja tentando fazer os acordos o melhor possível para as duas partes. E ao mesmo tempo você tem que contratar. Então acho que isso aí acaba levando um tempo, até por questões de burocracia, enfim. E você acaba levando um tempo. Mas acho que está tranquilo, porque a gente tem um elenco bom, vai manter uma base boa, onde quem chegar provavelmente vai vir contratações pontuais para dar sequência no trabalho que a gente vem fazendo. Então acho que a diretoria, lógico, se pudesse estar todo mundo aqui já treinando, seria ótimo. Mas como eu falei, como existem essas burocracias, esse trâmite todo de quem está saindo para quem está vindo, e o mercado acaba também não te oferecendo muita coisa. Então acho que você tem que tomar muitos cuidados, até por questões de objetivo, que é o acesso. Então você tem que trazer contratações pontuais para que você consiga esse objetivo dentro da competição. Então acredito que a diretoria está bem ciente disso também. Acho que tem procurado fazer o trabalho deles aí nos bastidores para que mais tardar, semana que vem, já esteja todo mundo junto para que a gente dá continuidade no trabalho. Em relação à bola, eu acabei vendo ali, o roupeiro enchendo e fiquei curioso. Falei, mas mudou a bola? Eu nem sabia que iria mudar a bola. Que ano passado foi a mesma bola do Paulista da Série A2 que eu disputei no Guarani na época. Ela continuou para a Série C. Aí quando eu vi que mudou, eu pedi para ele, deixa eu dar uma olhada. Aparentemente, olhando assim, ela parece ser boa. Agora vamos ver na prática. E na prática é sempre complicado. Sempre os goleiros sofrem mais, até porque os inventores da bola sempre procuram visar o gol, o atacante fazer o gol, facilitar e dificulta para os goleiros. Mas isso aí nada que a gente nos treinamentos aí a gente possa se adaptar o mais rápido possível. Nené, você está com 35 anos. Seu contrato está completando aí um ano de Botafogo já, desde a Série A2 no passado. Seu contrato com o Botafogo vem em novembro, em novembro, como você falou, até o final do ano. No seu planejamento pessoal, você gostaria de mais seis meses, mais um ano? Na sua opinião pessoal, você se vê no Botafogo por mais um ano, mais seis meses? O que você gostaria, dentro dessa identificação do Botafogo, que você está buscando, você falou? Olha, pela minha identificação no Botafogo, contudo, desde quando eu cheguei até o momento que passou o Paulista, eu gostaria de ficar aqui até encerrar a carreira. Eu acho que eu, por mim, eu ficaria até encerrar a carreira. Mas lógico que existe todo um planejamento, toda uma estrutura que envolve e não só depende de mim, né? Lógico que o que depender de mim, vou procurar aí fazer o máximo. O maior tempo que eu puder ficar no Botafogo hoje, eu vou fazer de tudo para permanecer. Até porque foi um clube que, de cara, já conseguiu um acesso, um acesso inédito, onde o clube tanto almejou, e na sequência, um brasileiro. E veio o Campeonato Paulista, lógico que a gente não queria que fosse dessa forma, nós gostaríamos, de repente, de ter tido a oportunidade de estar disputando uma classificação, ou, de repente, até mesmo umas quartas de finais, porque não a semifinal. Mas, enfim, não veio. E eu, particularmente, tive uma regularação muito boa dentro da competição, onde conseguia ir fazer boas partidas, muito regular durante a competição, e isso daí acabou me proporcionando nessa fase, nesse momento. Então, acho que eu sou ciente, tenho a experiência de que eu tenho que continuar trabalhando, continuar me dedicando ao máximo, para que isso não venha, de repente, a fase abaixar. Acho que eu tenho que continuar daí para frente. Então, eu pretendo ficar no Botafogo. O quanto o Botafogo quiser comigo, e eu quiser ficar comigo, eu pretendo ficar. Para fechar, claro, falando em futuro, já que o seu desejo é esse, você está com 35 anos. A gente viu o goleiro jogando até 40, o Rogério Senni com 41. Você imagina que vai jogar até que idade? Olha, assim, com o meu porte físico, eu tenho condição física minha, eu acredito que eu posso jogar até mais uns 5 anos, acho que tranquilo, acho que sem sombra de dúvida nenhuma. Mas, lógico, eu também pretendo, de repente, ganhar uma grana boa aí, e de repente parar até antes, mas por que não? Mas, lógico, isso daí é brincadeira, e, enfim, até o momento, nem passou pela cabeça, lógico que a gente, às vezes, troca umas ideias, mas, assim, nada de pensar em parar no momento. Eu acho que, como você mesmo frisou, tem jogadores que jogaram até 40, 42 anos, então, eu me vejo muito bem fisicamente, e acredito que posso dar continuidade no trabalho aí, por muitos e muitos anos ainda. Tchau, tchau, tchau.